Fala tio Chico, e aí? Oi Juliano, tudo bom? Espero que esteja tudo tranquilo, tio Chico, eu queria tirar uma dúvida, questão de uma análise, se for ver, essas motos pequenas, elas tem o limite de peso dela, então, a gente sabe que é pouco para garupa, para o piloto e o garupa, que não é muito, aí você pega uma moto de 250 ou 300, que é a teoria, você pensa, pelo menos é para aguentar pelo menos 200 quilos, que seria o piloto e o garupa, aí você vai pegar para você olhar lá, o negócio lá do escrito lá, aguenta só 160 quilos, se for analisar, não é muito pouco mesmo, muito pouco para, tipo assim, para uma moto de 250 ou 300, que você sabe que aguenta puxar, você sabe que aguenta puxar o piloto e o garupa, e só aguenta só 160 quilos, que pelo menos a gente aguenta uns 200, não? Eu acho também. Obrigado, tio Chico, tudo de bom aí, um abraço. Concordo, concordo, Juliano. Um abração, tio Chico, fica com Deus. Tem mais, tem mais, peraí. Aí, só para parabenizar pela moto nova, tio Chico, parabéns, viu? Deus abençoe com a nova moto, a nova conquista. Obrigado, Juliano, amém. Juliano, concordo contigo, infelizmente essas motos, eu também não sei porque a indústria, ela faz moto com baixa carga, né? Eu também não entendo, cara. Uma moto de 200, 300 cilindradas, deveria aguentar no mínimo 200 quilos. Era padrão, na boa, para mim, até moto 150 que tinha que aguentar 200 quilos. Sério mesmo. Tá? Porque hoje as pessoas... Pô, é porque é o seguinte, eu vou tentar puxar isso aí, tirar isso do meu fufu, tá? Vou tirar isso do fufu. Eu acredito que é porque essas motos... Eu juro que eu tô tirando do meu fufu. Eu acredito que é porque essas motos, elas são fabricadas na Ásia. Repito, tô tirando isso do meu fufu. Tá bom? Então, como lá as pessoas são menores e são mais leves em tese, porque se vocês prestarem atenção, o chinês é pequeno, é leve, o japonês é pequeno, é leve, e o indiano é pequeno e é leve. O indiano é pequeno, tá, gente? É um povo pequeno. Os asiáticos, eles são pequenos. Então, essas motos, elas... Mesmo o japonês, ele fabrica as motos de menor cilindrada, mas focada para o mercado asiático, né? As motos de baixa cilindrada. Quando a gente vai para a big bike, aí eles focam o quê? Mercado norte-americano, mercado europeu, que os caras são gigantes. E aí muda. Mas quando a gente fala de moto de baixa cilindrada, eles seguem os padrões asiáticos. Esse é o problema. Repito, tô tirando essa informação do meu fufu. Não tenho dado, não tenho informação. Preciso ser muito honesto e sincero com vocês. Simplesmente eu tô tentando imaginar que seja isso. Eu vou tirar, quer ver, ó. Até o design das motos e a... Algumas motos até que são... Elas têm uma posição de pilotagem ruim para o porte da moto. Vou dar um exemplo que vocês vão perceber. X-Max 250. É uma moto... Escuta, eu chamo scooter de moto. Para mim, scooter é moto. É uma moto espetacular. É a X-Max 250. Mas se você prestar atenção, quem tem ou quem já rodou, você não pode esticar a perna. Por quê? Porque ela é feita para asiático. O lugar para esticar a perna é impossível de um caboclo brasileiro, que é maior do que um asiático, botar uma perna ali que não estica. Não dá nem para botar a perna ali. Mas uma N-Max dá. N-Max você estica, né? Tem umas coisas assim, umas incongruências assim. Que é feita... A moto é feita para o asiático. Aí vem, cai aqui para a gente, entendeu? Cai para o mercado europeu. Então tem umas maluquices dessas. Matiu Chico, e você falando de... De brosta, de Honda? Pois é, mas é o raciocínio do... Do mercado asiático, porque essas motos podem ser exportadas. Vocês entendem? Estou dizendo que, mesmo sendo fabricada no Brasil, ela podia ter uma carga maior, né? Uma carga de 200 quilos. Poderia, mas são motos asiáticas, né? Que as suas empresas, as matrizes são asiáticas. E parece que é o lead dessas marcas, sabe? Tipo, fazer moto com carga baixa, capacidade de carga baixa, mas sempre seguindo o padrão asiático, que não é uma realidade do ocidente, né? Nós ocidentais somos mais pesados, somos mais altos. Então, é bizarro isso. Eu acho bizarro, tá? Eu acho que motos de baixa cilindrada, no mínimo, tinham que comportar 200 quilos. Todas, tá? No mínimo. Fiz essa canção pra encontrar meus amigos E quilurei avisos, o red flag Mas na hora fez sentido Esqueceram de me contar Não adianta sorteio dar lance Mas tinha tudo escrito Sou um trouxa do consórcio em reabilitação Me desculpe, desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada do trouxa em reabilitação Sei que tem avisos, pedidos Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei o mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Me dar um abraço Me ter a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouvir de novo essa canção Sou um trouxa do consórcio em reabilitação Me desculpe, desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada do trouxa em reabilitação Sei que tem avisos, pedidos Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei o mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Me dar um abraço Me ter a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouvir de novo essa canção Você acha que vai tirar sua moto? Não sei se sentir a sua moto agora É acho que a sua moto está Mais você não vai tirar sua moto Ou você não vai tirar sua moto Não sei se sentir a sua moto Ou você não vai tirar sua moto Obrigado.